Sejam todos bem-vindos para essa programação, o tema dessa noite é Eu vou, guia-me Senhor Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de João, no capítulo 16 Amém? João 16, versículo 13 Diz assim a palavra do Senhor Mas quando vier o Espírito da Verdade Ele vos guiará em toda a verdade Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido E vos anunciará o que há de vir Feche seus olhos, vamos ter mais uma palavra de oração Bom e eterno Deus, que bom estarmos aqui, ó Deus, reunidos Nesse recinto sagrado, separado para honrar o teu nome Ouvindo louvores, cantando E agora, ó Pai, nos dirigindo a ti, nós queremos te suplicar Esse guia Que é o Espírito Santo em nossas vidas Queremos te pedir que ele venha Falar-nos mansamente Mas também poderosamente Em nome de Jesus Amém O texto fala que Que o Espírito Santo iria guiar Na meia verdade É isso que diz? Em toda a verdade E nem todo é ao mesmo tempo, é claro Mas o objetivo do Espírito Santo é guiar O indivíduo em toda a verdade Mas para ele guiar Nessa verdade plena e absoluta Não relativa, mas absoluta Que representa a palavra de Deus Nós precisamos permitir que ele venha a trabalhar Em nossa mente Em nosso coração Mas como? Vamos abrir também lá no livro de João Aí estando mesmo em João Volto um pouquinho João 14 Um amigo falou assim para o outro Eu vou Aí o outro disse Para onde? Aí ele respondeu Não sei Não vai chegar em lugar nenhum Vai Eu vou, mas para onde? Não sei Quem não sabe para onde ir Não tem um guia Não chega a lugar algum E João aqui Em 14 Versículo 15 Jesus diz assim Perdão, 16 Eu rogarei ao Pai E ele vos dará um outro Consolador O Espírito Santo Para que esteja convosco Para Sempre E no versículo 17 Diz assim O Espírito da Verdade Que o mundo não pode receber Porque não vê e não conhece Vós, porém, conhecereis E ele habitará Convosco Esse guia Esse Espírito Santo Que é da parte de Deus Eu acho muito interessante Esse versículo Que ele fala assim O mundo não pode receber O mundo não pode receber Na oração de Jesus A oração dele sacerdotal João 17 O versículo 9 Ele ora ao Pai Na realidade é um roubo ao Pai Ele fala assim Pai, eu não peço pelo mundo Eu peço por estes E por aqueles que iam de crer por meio deles Por esses eu rogo E o Espírito Santo Não pode receber Tem dois motivos Que o texto dá Me ajuda aí Qual o primeiro motivo Que o mundo não pode receber Porque não Porque não Porque não o vê Bom O mundo não pode receber Porque não pode ver Você pode ver? Mas porque Aquele que crê em Cristo Na sua palavra Pode receber Mesmo sem ver Porque tem Porque tem fé E a Bíblia fala Que sem fé é o que? É difícil Agradar a Deus Não é impossível Agradar a Deus E a fé Vem pelo que? Como que vem a fé? Pelo ouvir E ouvir o que? Então quem não ouve A palavra de Deus Quem não lê A palavra de Deus Logicamente Não pode exercer E nem ter o que? E com isso Não pode o que? Errer O Espírito Santo Que é o? Guia Que é o guia seguro Agora tem uma coisa também Bom Já que não pode Ter esse guia Porque não tem fé Porque não está Nas escrituras Agora tem uma coisa Interessante também Para nós aqui Porque Jesus falou Aquele que tiver uma fé Eu vou apertar hoje Aquele que tiver fé É do tamanho de um grão De mostarda Ele vai pedir a esse monte Transporte daqui Para lá E ele vai fazer o que? Ele vai obedecer É claro Jesus contou Uma alegoria Dizendo que o que pedir Aquele que tem fé Vai receber Bom João 539 Vocês conhecem de cor Não sabe? O que que diz lá? João 539 Examinai As escrituras Porque julgaste Nelas o que? E ela dá testemunho De quem? Testificam De Jesus Versículo 40 Eu gosto assim De um contexto De um outro Porque é bem significativo 40 Tanto quanto 39 Aí Jesus fala assim Olha Quando vocês amem As escrituras Ali tem a vida Porque ela fala de mim Eu sou a vida Então vocês vão ter a vida Agora o 40 É tão importante Quanto 39 Quando ele fala assim Contudo Vocês não querem Vim a mim Para ter vida E quando Jesus Fala assim Vocês não querem Vim a mim Para ter vida As escrituras Que ele se referiu Era o Antigo Testamento Porque só tinha escrito ele E ele estava dizendo assim Vocês não vão ler Não estão lendo Eu vou fazer uma pergunta retórica Eu não preciso responder Você passa mais tempo Com o seu celular na mão Ou com a Bíblia Não precisa responder Que eu sei também a resposta Até para mim eu sei Imagine Se você lesse a Bíblia Se eu lesse a Bíblia Igual a gente Lê Igual a gente Visualiza as mensagens No celular Eu vou te falar Nós seríamos um gigante na fé Estaríamos na galeria da fé Portanto Olha esse texto aqui Também muito interessante João 14 Versículo 30 Jesus fala assim Já não falarei muito convosco Porque aí vem um príncipe desse mundo Ele nada tem a ver Comigo Quando Jesus fala assim Eu não vou falar muito com você Como que Deus fala conosco? Por meio de que ele comunica a sua vontade a gente? Por meio de sua Palavra Tem outros meios Mas aqui a gente está trabalhando a palavra Então Dá a entender Mas o príncipe desse mundo vem É uma matemática Quando você se aproxima de Deus Da Bíblia Das Escrituras Do Espírito Santo Porque ele fala assim A chegar e usar a mim Ou a chegar e até a vós Se você permitir E não atrapalhar Eu vou te usar Se você quiser e permitir Porque às vezes a gente atrapalha E não atrapalhar Deus usa Mas ele fala assim Para isso Você tem que se afastar De algumas coisas Que atrapalham E se aproximar de você O outro ponto também Interessante Para a gente se notar Que o mundo não pode receber Não é só porque não tem fé E porque não vê Mas é porque não conhece O mundo não pode ter O guia do Espírito Santo Às vezes nós nos atropelamos A nossa ansiedade O nosso desejo De fazer as coisas corretas Nos atropelamos E fazemos Ultrapassamos ali Os limites Das outras pessoas E tudo Mas no entanto Nós temos um guia Porque Jesus disse Em Lucas 9, 23 Se alguém quiser vir Olha só essa palavra Se alguém quiser vir Após mim Então Se alguém quiser vir Após mim Tem que começar por trás Primeiro Jesus E depois eu vou Renuncie-se a si mesmo Renuncie-se a vontade Renuncie-se aos seus desejos As suas teorias Os seus planos Coloque-me em primeiro lugar Na sua vida Aí sim você vai estar Permitindo Que eu vá Direcionando você Se alguém quiser vir Após mim Renuncie-se a si mesmo Tome sob si A sua cruz E siga-me Disse ele E muitas vezes Nós atropelamos E queremos Tomar a dianteira No entanto Deus não nos abandona E aí Vem um chamado Convite do Espírito Santo Eu chamo Você já andou de carro E já entrou na rua errada E estava no GPS O que o GPS fez? Como é que a vozinha fala? Fala aí Me ajuda aí Não Quando erra o caminho Ele fala Recalculando a rota Aí o Espírito Santo Recalcula novamente A gente errou Ele vai recalcular a rota Espiritual Para tu voltar de novo O Espírito Santo Ele vai recalcular a rota Eu vou te falar agora uma coisa Essa música atrapalhando Alguém pode ir lá pedir para desligar? Imagine você Você está andando Sabe o que acontece? Imagine você Você está andando Você quer ir para São Paulo Só que você pegou a dutra Em direção ao Rio Mas você quer ir para São Paulo Mas você está em direção ao Rio Você percebe que está errado Você quer voltar E se você percebe que está errado E você quer voltar O que você tem que fazer? Pegar o primeiro Pegar o primeiro Retorno Pode ser Escuta essa Pode ser que Você olhe para alguém Na vida espiritual E fale assim Nossa Como ele está Como ele está indo Para bem longe O caminho é para lá E ele está indo Para o outro lado Mas o que você não sabe É que ele está indo Mais longe Para pegar o primeiro retorno Porque quando a pessoa Se arrepende Isso é algo fascinante Isso é inexplicável Eu vou falar um pouquinho Do que o irmão falou ontem Eu não ouvi o sermão Não sei se ele comentou isso Mas quando Pedro Viu pela terceira vez Que ele falou E o galo cantou Que ele negou Jesus E o galo cantou Ele lembrou Das palavras de Cristo O valor De uma única Sentença Das escrituras E quando ele percebeu Ele começou a chorar E ele foi chorando Igual um louco Igual um desesperado Arrependido E sabe para onde ele caminhou Não sei se falou ontem O Getsemane E sabe aonde ele parou Chorando no Getsemane Onde ele se curvou No Getsemane chorando Aonde Jesus estava orando E ele viu gotas ali De sangue de Jesus Aí alguém poderia olhar E falar assim Pobre Pedro É pecador Sabe o que o Espírito profecia Fala O testemunho de Jesus Que ali a sua fé A sua fé Foi estabelecida Para sempre Como pode Alguém na sua queda Ter uma frase Eu gosto muito de frases Tem uma frase No primeiro escrito Fala assim Muitos caem E nunca mais Vão se levantar Outros caem E se levantam Para nunca mais caírem E se colocou Na vida de Pedro Nunca mais caiu Por vezes a queda A crise Que vai passar o povo Que na realidade Está passando Eu imagino Que nós já estamos Rampando Eu vou usar Uma linguagem Da empresa Porque a gente Bota o forno Para esquentar Para aquecer E a gente bota Ele de molho Tem o momento Que ele rampa Que é o momento Onde ele pega 150 graus Quando ele chega A 150 Ele rampa Até 600 graus Eu imagino Que nós Através De tudo isso Que tem acontecido Ao nosso redor Nós estamos Rampando Nos momentos Nos momentos Na sacudidura Deus está Sacudindo O seu povo Imensamente Está permitindo Que as situações Venham a fazer Essa Essa sacudidela No povo de Deus Sacudindo o povo de Deus Até chegar O seu ápice O seu auge O clímax Que será No decreto E ele está dando Todos os indícios Mas ele não Nos deixou sozinho Temos um guia A saber O Espírito Santo Ele vos guiará Em toda a verdade Não somente Parte da verdade Mas em toda a verdade Na verdade Em questão Modéstia cristã Como deve-se portar Um jovem Uma jovem Um senhor Uma senhora Nos últimos dias Como deve-se vestir Como nós devemos Entuar os nossos louvores Aqui na frente Em todos os aspectos Da nossa vida O Espírito Santo Há de nos guiar Ele há de nos fortalecer Outro texto Obrigado Fala também Que o Espírito Santo Seria o que? O Consolador Bom, você sabe Que esse mundo Não é um parque De diversões Sabe? Que nós não estamos Aqui numa colônia De férias Às vezes Chega alguém Lá na empresa Existem muitos Clientes evangélicos E ele fala assim Aí varão É só vitória Eu pergunto É só vitória? É só vitória? Não Tem uns escorregos Que a gente dá Um tombo aqui Um tombo ali Mas o importante É a gente não Soltar das mãos Das mãos de Deus Existem os escorregos Eu falo para eles Irmão Mas no final Será vitória Amém? E nós precisaremos Do consolo Espírito Santo Que nesse momento Da vida Alguém Imagina Alguém que você Não vê Mas que no momento Da tristeza No momento da angústia No momento da perda Alguém que possa Colocar a mão Por você Sem você ver E falar Eu estou aqui Fica firme E nesse momento Você sente que Quando eu perdi O meu irmão Muitas palavras Foram dadas Mas quando alguém Falou Jesus seja o vosso Consolo Foi um Málsamo Jesus É o Consolador Ele enviou O Consolador O outro Consolador Que é da mesma Espécie É Deus Que veio nos Consolar Por meio De seu Espírito O Espírito Santo Também Ele intercede Por nós Tem muitos aqui Eu vou pular Por causa do horário Ele intercede Por nós Com gemidos Inexprimíveis Que não sabemos Pedir como convém A gente não sabe Pedir direito Vamos nos curvar Para isso Só que ele Avalia o desejo E a intenção E ele faz assim Às vezes não dá O que nós pedimos Aquilo que nós precisamos E ele quer Que o nosso coração Aceite aquilo Que é melhor Para nós Porque não sabemos Pedir A nossa petição Ela está misturada Com o orgulho Com a vaidade A nossa petição Ela está Mesclada Com o pecado Então nós Não sabemos Pedir Como convém Como conveniência De Deus Então o Espírito Santo Intercede por nós Sobre maneira De forma Inexprimíveis E ele entrega Para Jesus Aquilo que nós Precisamos Não aquilo que nós Estamos pedindo Necessariamente Mas que vai ser Melhor para nós Entende? Isso é fantástico Da parte de Deus Porque quem nos abençoa É o Pai Por meio de Cristo Através do Espírito Santo E aí do Espírito Santo Leva para Jesus Leva para o Pai Depois volta de novo E somos agraciados Em João 1 também Em Atos 1 Perdão Versículo 8 Fala que O Espírito Santo Dá poder A nós Dinamis Poder A palavra ali É uma variante Dinamite Dinamis Veja só Se eu sou Alguém pegar E jogar uma bomba Aqui dentro O que vocês vão fazer? Vai todo mundo Fugir um Para um lado Para o outro E não precisa Ninguém avisar Visível Sentido Se sente Dinamis O Espírito Santo Também Ele concede A cada um de nós Poder para testemunhar Para as pessoas Saberem que nós somos Verdadeiras testemunhas De Jesus E em João 16,8 Fala que Quando ele vier O Espírito Santo Ele vai convencer O homem De três coisas Me ajudem aí Que eu esqueci Número um Do pecado Da justiça E do juízo Por que o Espírito Santo Convence o homem Do pecado? Jesus falou assim Porque ele não crê em mim Porque quando crê em Jesus A palavra Jesus Quer dizer o salvador A salvação A pessoa precisa entender Que ele está perdido Que ele é um pecador E precisa de um salvador Então por isso ele fala Ele convence Que o homem está perdido Que ele precisa de um salvador Note uma coisa interessante aqui Que o Espírito Santo Ele convence Ele não converte Se o Espírito Santo Convertesse Alguém poderia falar assim Pô eu me perdi Porque ele converteu O outro não converteu a mim Mas o Espírito Santo Não converte Ele convence Chega a nossa mente A convicção Que estamos indo Para o caminho errado Ele fala Você está indo para o caminho errado Aí é o caminho da perdição Não é o caminho da luz Esse caminho é o das trevas Ele te convence Por meio da sua palavra E da providência Que nós estamos indo Para o caminho errado E aí o ser humano E aí o ser humano Toma a decisão Aí sim o Espírito Santo Abraça E ajuda ele A se converter Porque senão Muito se acusaria Já que é o senhor Que Converte Então o senhor não me converteu Por isso que eu não sou convertido Mas ele convence E a decisão é do homem Então o Espírito Santo Convence do pecado Que são os pecadores Mas ele também convence Da justiça E Jesus falou Da justiça Porque eu vou para o Pai E vocês não vão me ver mais O que Jesus foi fazê-la Junto ao Pai O que ele foi fazer Intercessão A sua obra De intercessão Em favor Na cruz Simples assim Na cruz Jesus morre E no santuário Ele aplica os méritos Conquistados na cruz Em favor Daqueles que tem fé nele No seu sangue Então por isso ele fala Eu também vou convencer Embora vocês possam ter Boas obras Vocês precisam Da minha justiça E nós devemos ser conhecidos No livro de Jeremias Senhor Complete a frase Senhor Justiça Nossa Senhor Nossa Justiça E por último Ele fala assim Do juízo Porque o príncipe desse mundo Já está o que? Já está julgado Já está condenado As palavras de Jesus Na cruz Uma delas Foram Está consumado Tetelestai No original Está consumado Acabei Essa palavra Era usada Para uma tarefa Cumprida A mãe mandava Fazer uma coisa O filho Varria a casa Terminava Falava Tetelestai Terminei Acabei Não tem mais Nada Jesus falou Está consumado No livro Desejado Nações Fala que Essas palavras Ecoaram Pelo universo E o céu Festejou Cumpriu-se então Ali naquele momento As palavras de Apocalipse 12 e 12 Pelo que alegrai-vos Ó céus E o que nele Habitais Mas ai da terra E do mar Porque o diabo Desceu até vós Cheio de grande ira Sabendo que pouco tempo Lhe resta o céu O universo Estaria colocado em segurança A sua obra Estaria restrita Somente A terra Foi cortado Completamente Todo tipo De afinidade Que ele poderia ter Fora do planeta Terra Até então Ele poderia sair Mas ali na morte De Cristo Ele ficou restrito A terra Somente E a sua obra Agora funesta De morte E destruição Estaria concentrada Aqui Outra coisa Também para a gente terminar Você deixou pouco minuto Para mim Mas está bom Vou te perdoar Segunda Tessalonicenses Capítulo 2 Versículo 6 O que que diz lá? Ali fala que Que o Espírito Santo Tem uma obra A obra do homem do pecado Do filho da perdição Do anticristo A palavra anticristo Quer dizer duas coisas Aquele que é contra Cristo E aquele que se coloca No lugar de Cristo Qualquer um que é contra Jesus Se coloca no lugar dele Se passa por ele Também é o anticristo Vai botar lá no telão? Nem a minha Bíblia Confie em você Segunda Tessalonicenses 2,6 E vocês sabem O que o está Detendo Pois ele Só pode ser revelado Quando sua hora Chegar O Espírito Santo Está segurando Os ventos Ainda está O testemunho de Jesus Tem uma frase Que diz assim Satanás usará Presta atenção Se você não prestou nada Atenção até agora Presta atenção nessa última frase Satanás usará Os desejos Não repreendidos Violentas paixões Que nunca foram postas Sob o domínio Da vontade de Deus Vou repetir Nos últimos dias Satanás usará Os desejos Não repreendidos Há desejos Paixões Carnais Nós Que se não for O Espírito Santo Reter Estaríamos Completamente perdidos Nem aqui estaríamos Ele usará Os desejos Não repreendidos Violentas Olha só o que Violentas paixões Que precisam ser colocadas Sob o domínio Da vontade Ele precisa reter O Espírito Santo Precisa reter Algumas paixões Infames da nossa vida Baixas Chulas Profanas Se ele não reter Nós estaríamos perdidos Porque os nossos pés Se envolvem naturalmente Para o caminho largo E o Espírito Santo Continua retendo Em Apocalipse 7 Fala que Depois destas coisas Vi quatro anos Segurando os ventos Da terra Para que não Soprasse Para não causar Dano de forma Vou resumir o texto De forma Dano de forma Que o ser humano Não teria condições De viver na terra Mas vem um outro anjo Fala assim Segurar e segurar E eu quero terminar Contando o contexto Disso aqui No livro Primeiros escritos Quando aquele anjo Sobe aceleradamente Do lado nascente do sol E dizendo Que os quatro Foram dada autoridade Para danificar a terra O mar E as fontes das águas E árvores O contexto disso aí É que Jesus está no céu Está para terminar A sua obra de expiação E ele olha E vê algumas pessoas Que ainda não receberam O selo do Deus vivo E de uma forma Emergencial Jesus vai até o pai E ele apresenta Suas mãos para o pai E ele clama Três vezes Pai O meu sangue O meu sangue O meu sangue Por eles foi derramado Por eles eu vivi Por eles eu morri Eis a aquisição De meu sangue E quando Jesus faz isso Diz que resplandece luz E o pai Aprova o pedido Dá mais um tempo E então Ele envia esse anjo E falou assim Vai apressadamente Olha que legal Então quando vocês Verretendo Jesus foi até o pai E ele pediu Pai segura Segura que meu povo Ainda não está pronto Tem muita gente Que não recebeu o selo O Deus vivo Há muita gente Que precisa ainda Receber o selo E o selo Só é colocado Na fronte De uma pessoa Que guarda Os seus mandamentos Em especial O sábado Conscienciosamente Sabe o que é isso? Palavra difícil Conscienciosamente Com consciência Sabendo o que está fazendo Ninguém vai cair Sem querer do lado de Deus E cair do lado certo Aqui Não Pode o inimigo Aceitar isso Devemos A verdade Deve atingir A nossa mente E tocar o nosso coração A mente precisa Ser despertada E o coração Deve ser tocado E o pecador Então arrependido Volta-se para o Salvador E fala Senhor O que queres que eu faça? Guia-me E o Senhor Vai guiá-los Vai guiá-los Mansamente Mas também Poderosamente Que Deus abençoe Nesta noite A todos nós Nós estamos Naquele período Onde diz o livro De Oseias Pedir ao seu tempo E ao seu tempo O Senhor Dará chuva Ele só dará O Espírito Em resposta A oração De fé Porque aquele Que pede Completa comigo Pede E o que busca E o que bate Se abre Que possamos pedir Bater E buscar Para que Deus Reconheça E possa nos conceder Oremos Bom e eterno Deus Obrigado Senhor Por que estamos Aqui reunidos Diante do Senhor Com os corações Desejosos Poder Te solicitar O perdão Dos nossos pecados Senhor Ajuda-nos Senhor Porque somos frágeis Fracos Nós precisamos Do Teu guia Da Tua benção Precisamos De um poder Fora e acima de nós E a saber Um Espírito Santo Que nos guia Na verdade Nos ensina A Tuas palavras Nos faz lembrar Aquilo que nos ensinou Nos dá poder Para pregar Habita em nós Para testificar Que nós somos Teus O Espírito Da verdade Por favor Senhor Que reina Neste lugar Que a Tua palavra Seja um desejo Contínuo De nosso coração Para que possamos Robustecer A nossa fé E assim Ó Deus Possamos aprender Mais das Tuas verdades Para estar apto Para dar a última E a derradeira Mensagem Com autoridade Com poder do céu Agora eu te peço Que abençoe este casal Que veio aqui a frente Bem como também Todos os pedidos Que foram mencionados Senhor Possivelmente O Senhor não nos dará O que O que eles querem Ou o que nós pedimos Se for de encontro As necessidades Que realmente necessitamos Mas se for de acordo Com o Teu querer Senhor Mas nós pedimos Que seja feita A Tua vontade E por favor Anima-nos E fortalece-nos Na Tua fé Nos leva em paz Para os nossos lares Na certeza Que saímos daqui Com a Tua companhia E com a Tua bênção Em nome de Jesus Te rogamos Amém Amém Boa noite a todos E vão com Jesus Amém A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL